Oi Paula, estou muito feliz de você estar aí, quero te desejar toda a sorte do mundo, que você possa fazer muito bem por aí, tá? Nós estamos torcendo por você, estamos todos felizes e eu já estou dando a notícia para todo mundo lá na UTI, tá? Beijo, fica com Deus! Ainda dá pra eu ir. E aí amiga, parabéns pra você, adorei sua foto, ficou bonito, hein? É, que eu tô fazendo. Volta logo pra falar um oi pra gente, tá bom? Vou avisar todo mundo, a Flávia e a Dai estão morrendo de saudade, eu também, estou morrendo de saudade de você. Beijo!